O que precisa é gostar e querer fazer cinema, se esforçar para que se possa desenvolver informações técnicas e também cultural. A pessoa que pretende fazer cinema precisa ver cinema, se for possível e sempre seria interessante passar por uma escola de cinema e se envolver com esse mundo, que é um mundo de atividade cultural, artística muito grande. É preciso sempre estar atualizado. A primeira coisa é você perseguir o que está acontecendo de novo, procurar se integrar a um grupo que esteja fazendo filmes. O que eu aconselho para um jovem é que ele procure, em primeiro lugar, fazer algo para ele mesmo. Ele precisa se sentir dono de uma expressão, ele precisa ser autêntico, precisa ser independente e não copiar nada do que ele já viu até agora. Por quê? O cinema é a criação. O cinema é uma maneira de buscar algo que ainda não aconteceu. Nelson Pereira do Santos Nelson Pereira do Santos Então as pessoas têm que ver Nelson Pereira do Santos. Sem dúvida, é fundamental. Obrigada, Capovilla. Nelson Pereira do Santos A CIDADE NO BRASIL